Gente, uma notícia boa aqui para o Brasil. A Nissan tem três lançamentos, um deles já aconteceu, inclusive hoje, que é o do Versa. Ele vai vir importado lá do México, vai ser vendido aqui para a gente. Como o Brasil tem um livre acordo na questão de impostos dos carros lá para o México, o carro não vai vir num preço tão grande assim, se ele fosse realmente todo tributado, mas ele vai vir importado. O Sentra também, que é o Sedamed, vai vir do México, vai mudar também. Agora, a notícia melhor é o seguinte, o Kicks vai ser 100% nacional. A Nissan já divulgou algumas notícias e também já saiu na mídia o carro sendo testado aqui no Brasil. Ele está para ser lançado lá para fevereiro e março, já roda em teste aqui para a gente, então isso é muito bom, mostra que é uma certeza de que o carro vai vir para cá. Só que melhor ainda, como eu disse, a produção em Resende no Rio de Janeiro, que garante ele ser 100% nacional, vai ajudar muito. Tanto na questão de peças, de itens ali que não são importados, pelo fato de ser produzido aqui no Brasil, vai ficar muito legal para a gente. E o Kicks, ele vai ganhar uma reestilização, mas vocês podem ver que a parte da frente ficou um pouco diferente. Vai ganhar esse novo padrão da grade em V dos carros da Nissan. O farol mudou, o para-choque mudou, rodas também vai mudar. Na parte da traseira não teve tanta alteração assim. E na parte de dentro também não mudou tanto, tá? A reestilização acontece mais na parte da frente. Só que tem uma novidade do Kicks, ele vai ganhar um motor híbrido na versão e-power. Essa não chega em 2021, ela está projetada para chegar lá para 2022, que é também uma novidade bem grande, né? O atual, ele vai manter o motor 1.6 flex, de 115 cavalos, câmbio CVT, tá? Pode ser que a Nissan pense em alguma coisa para deixar o carro mais potente. Não é nada garantido ainda. Até porque o motor híbrido lá fora, na Tailândia, por exemplo, ele tem dois tipos de potência, né? O híbrido, ele gera 79 cavalos de potência, e o motor a combustão, né? Gasolina normal, ele gera 129, então é mais forte do que o nosso motor 1.6 flex aqui. Mas a gente não sabe ainda em relação a isso, né? O híbrido, como ele vai chegar para 2022, pode ser que ele adote realmente esse motor, beleza? O destaque do motor híbrido é que o quê? O consumo de combustível fica muito bom, né? Você tem um motor elétrico funcionando ali. Então os números podem chegar a mais de 30 km por litro, né? Com gasolina, quando o motor híbrido é ativado. E a autonomia do carro, ela pode chegar aí a mil km sem você precisar abastecer. Tudo vai depender de onde você vai rodar. O motor híbrido, ele é melhor aqui nas cidades. Se você vai para a rodovia, o combustão entra, né? Para ser ativado ali, porque muda realmente o desempenho do carro em funcionamento, tá? Outra coisa bacana é que o quê? Lá fora, ele recebeu uma nova central multimídia de 8 polegadas, tá? E também conexão sem fio, Wi-Fi. Aqui para o Brasil, pode ser que a Nissan adote também esse tipo de item, né? Esses equipamentos nas versões mais caras. Também a gente está esperando notícias, né? Hoje, basicamente, para ter uma base, o Kix custa entre R$ 86 mil, das versões mais simples. E chega até R$ 114 mil na top de linha. Então, pelo fato dele ser 100% nacional e ganhar apenas reestilizações, pode ser que o preço não dê uma diferença muito alta, né? Comparado ali, mas se ele fosse talvez um modelo realmente novo, igual é o Versa, igual vai ficar o Sentra, tá? Mas o legal é que fevereiro está logo aí do lado, né? A gente achava que o carro talvez ia chegar só para o fim do ano ou só em 2022, mas com esses testes que estão acontecendo no Brasil, já foram feitos flagras, né? As fotos aí pegando o carro, rodando por aqui. E a notícia de que está para chegar logo no início do ano que vem vai ser bom, porque se você estava pensando em comprar um SUV, por exemplo, até dá tempo de você esperar, né? Espera virar o ano, espera as coisas voltarem ao normal e você garante o teu Kix, né? Vamos aguardar a Nissan se pronunciar, vamos aguardar mais notícias, mas por enquanto é isso. Já dá para a gente aí ficar bem por dentro do que vai acontecer com o novo Nissan Kix 2021, tá certo? Se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!